É pessoal, tá na mão Redmi Note 12 e Redmi Note 12S, dois smartphones lançados atualmente e que já tiveram seus preços consolidados no mercado e no vídeo de hoje vamos comparar os dois, vamos ver o que tem de diferente neles e qual que é uma melhor opção, já vai mandando o seu palpite aí embaixo, Note 12S ou Note 12, qual você compraria, tá? Vamos dar uma olhada primeiramente na traseira dos dois aparelhos, tem uma diferença já em relação a isso, o 12S tem essa traseira brilhante que marca um pouco os dedos e o Note 12 nós temos essa traseira mais fosca, um pouco mais bonito na minha opinião, mas os dois são bem parecidos em relação a isso, mas na câmera traseira aqui o Note 12S tem uma diferença grande, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, em relação a parte da frente aqui, onde você vai ficar olhando para o seu smartphone mais tempo possível, nós temos uma diferença diferença nas telas, o Redmi Note 12S ele trouxe uma tela AMOLED de 6.43 polegadas e taxa de atualização de 90 Hz, enquanto Note 12 ele tem uma taxa de atualização de 120 Hz e uma tela um pouco maior, uma tela de 6.67 polegadas, também AMOLED, então o 12S ele trouxe ali a mesma configuração que tinha no Note 11S, não tendo uma evolução na tela, mas as duas tem a mesma tecnologia, então as duas entregam aí uma qualidade de imagem bem bacana, mas o 12 tradicional aqui, ele tem uma taxa de atualização maior, para você que quer mais fluidez, quer uma tela um pouco mais quadradinha, o 12 tem essa diferença, mas olhando os dois aí na parte de cima, nós vemos que o 12S, que esse que está aqui embaixo, ele tem uma entrada para fone de ouvido, mas ele tem aqui alto-falante na parte de baixo, se você der uma olhada ele tem alto-falante, enquanto na parte de cima do Note 12 a gente não tem o alto-falante, o do 12 só sai aqui na parte de baixo, enquanto o do 12S sai embaixo e sai em cima, então áudio estéreo no 12S, enquanto no Note 12 eles tiraram esse áudio, então é uma vantagem aqui para o 12S, mas calma lá que tem muita diferença ainda, em relação aos dois, por conta do fone e tudo mais, os dois, nenhum dos dois tem 5G e nem NFC, é uma dúvida que muitas pessoas tem, mas o processador dos dois é diferente, aqui nós temos o Snapdragon 685 no Note 12 e aqui no 12S nós temos o Helio G96, um processador bem bacana e que tem um processamento bem legal para jogos, entregando um desempenho um pouco superior ao 12, mas se a gente for olhar em benchmarks, os dois tem um processamento muito parecido, mas o 12S ele tem um processamento levemente superior para jogos, durante os games o 12 vai rodar todos os games de forma bem tranquila, mas o 12S tem uma leve vantagem em relação a isso, mas o Redmi Note 12 ele tem aí um custo-benefício mais interessante, para você ter uma ideia o Redmi Note 12 a gente encontra ele por volta de mil reais e o 12S ele está ali por volta de mil e quinhentos reais, é uma diferença de preço que eu vou deixar o link na descrição caso você queira comprar qualquer um dos dois, mas vê o comparativo até o final que é mais interessante para você tomar essa decisão, o Note 12S a gente está encontrando ele com a versão de 8,256, o Note 12 com a versão de 4,128 e isso mil para mil e quinhentos, então tem uma diferença aí na memória arranha armazenamento, então não é porque só o 12S é mais caro, se a gente fosse pegar a versão de 4,128 do 12S que não existe a partir de 6, sairia eu acho que quase o mesmo preço, então aí varia bastante, em relação aos dois, tem 5 mil miliamperes de bateria e um carregador rápido de 33 watts já na caixa dos dois, então nisso são bem parecidos. Já nas câmeras o Redmi Note 12 tem um sensor principal de 50, uma ultrawide e uma macro e aqui nós temos um sensor no Note 12S de 108 megapixels e uma macro e uma ultrawide, o que dá ao 12S oferece uma vantagem bem grande nas fotografias, tanto pelo sensor ser de 108 megapixels e também ser um sensor com maior qualidade do que o Note 12, então em fotografias o 12S ele manda bem, ele é um aparelho que desde o 11S era um aparelho mais voltado para quem quer câmeras, mas sem deixar o desempenho de lado e um aparelho mais compacto, por isso que vocês veem que eles são menores né, o 12S ele é um pouquinho menor que o Note 12, entregando aí uma, vamos dizer assim, um smartphone mais compacto, mas que vai te entregar câmeras excelentes tá. Já em relação às fotografias, eu vou deixar passando um comparativo rápido entre os dois, só para você ter uma ideia, eu quero que você comente aí embaixo depois qual você achou que é uma melhor opção. Na minha opinião o 12S ele tem fotografias melhores e não tem como negar, é um aparelho que é mais focado em câmeras, tem um sensor melhor, um sensor maior e um software melhor desenvolvido em relação a fotografias, trazendo fotos bem melhores que no Note 12, mas os dois tem as suas propostas, o 12S ele não teve uma melhora super significativa do Note 11S, o que muitas pessoas esperavam, já o Note 12 trouxe um processador mais novo, taxa de atualização maior e tem um design mais bonito. Na minha opinião os dois são excelentes, mas se você quer mais fotografias, parte para o 12S que a versão de 8GB e 256 está com preço sensacional, vou deixar um link aí embaixo para você, e o Note 12 para quem quer o maior custo benefício, não quer pagar mais do que mil reais, parcelado em 10 sem juros, é um aparelho fenomenal. Os dois tem as suas características e os dois são bem parecidos, mudando algumas coisinhas por ali e por aqui. Tela melhor no Note 12, design e nós temos aqui um aparelho que tem um processador mais novo. Já o Note 12S focado mais em câmera, áudio estéreo e para você que quer um aparelho mais compacto e não quer deixar o desempenho de lado, beleza? Vou deixar o link dos dois aí na descrição, deixa seu like, se inscreve no canal e também o link da Novo Horizonte, caso você queira comprar o seu aparelho e resgatar o dinheiro da FGTS para isso, chama eles que eles resgatam até uma hora para você, super rápido e com muita tranquilidade, junto com o nosso grupo de ofertas aqui na descrição, tá bom? E eu quero saber de você, qual desses dois smartphones você prefere? Eu quero que você comente aí, seja sincero. Muito obrigado e até o próximo vídeo.